Não precisas de ir ao Ceilão, nem sequer a Singapura É na luz do teu chão que está a suprema aventura Dá-me um beijo, rosa linda, acorda o meu coração Se eu tanto te desejo, é porque procuro o segredo do triunfo do amor Não precisas de ir ao Ceilão, nem sequer a Singapura É na luz do teu chão que está a suprema aventura Dá-me um beijo, rosa linda, acorda o meu coração Se eu tanto te desejo, é porque procuro o segredo do triunfo do amor Dá-me um beijo, rosa linda, acorda o meu coração Se eu tanto te desejo, é porque procuro o segredo do triunfo do amor